Oi pessoal, quero pedir pra você que se inscreva no canal, deixa o seu like aí, se possível, compartilha o vídeo, tá bom? Dizem que o Bolsonaro, ele tá com a popularidade baixa, né? Com a popularidade nossa, o Bolsonaro não tem apoio, o coitado do Bolsonaro não vai nem se reeleger. É, coisa que a mídia tradicional fala, né? Eles acham que esse mundo que eles tentam espalhar é totalmente verídico, mas eu acho que eles vivem num sonho, porque eu não vejo isso acontecer de fato. Aqui no Brasil, principalmente, onde o Bolsonaro vai tem apoio, tem pessoas querendo tirar foto, tem pessoas querendo abraçar ele, e tudo isso que a gente já sabe e vê todos os dias aí. É, o Bolsonaro, a gente sabe que ele foi lá pro Japão, né? Do outro lado do mundo, lá na terra do Goku, do Pikachu, lá, esse pessoal todo aí. E parece que a popularidade dele tá bem baixa lá também, cara, é, tá muito baixa lá, Segundo a mídia, é, segundo a mídia. Como a gente sabe, o presidente Bolsonaro, ele deu sua primeira caminhada nessa segunda-feira pelas ruas de Tóquio. É, ele foi lá, deu uma caminhada, conversou com o pessoal lá nas ruas do Japão. E os japoneses e brasileiros residentes lá naquele país, né, reagiram com entusiasmo e foram extremamente carinhosos com o presidente Bolsonaro. É, pra você ver a popularidade baixíssima do presidente, que até do outro lado do mundo, o pessoal quer tirar foto e conversar com ele. Í, o que? O que você vai fazer isso? Í, o que? Í, o que você�, você vai fazer isso aí, então? Í. Í, o que você vai fazer isso aqui? Obrigado! O retorno do Bolsonaro tá previsto lá pra dia 31 de outubro, tá bom? É pra você ver a diferença desse governo para os governos anteriores. Eu não gosto de ficar comparando aqui, mas é muito bom, né? Você vê que as nossas relações aí estão, é Estados Unidos, Japão, esses países aí, e não é Cuba, Venezuela, como a gente já sabe, né? É, a coisa tá um pouquinho diferente, né? Inclusive, é o que a mídia fala. E eu falei de apoio aqui, né? Acabei de falar de apoio, e apoio a gente lembra de o quê? De, né? Pessoa fiel a você, fiel ali as suas ideias e tudo, é o que a gente tenta pensar pelo menos, né? É, coisa que não tá acontecendo aí, pelo menos com o pessoalzinho lá do PSL. É, quer dizer, se dizem os apoiadores do Bolsonaro, que não sei o quê, esse monte de coisa, na verdade, são o pessoal que tá surfando na onda pra ganhar voto e já conseguiram isso. E agora tão pensando lá nas eleições de 2022. E não vem, não vem querer dizer que você apoia o Bolsonaro, cara, porque se perguntar se é João Dória ou Bolsonaro pra você, você vai ficar meio gaguejando e não vai saber o que falar, né? Porque você vai ficar numa saia justa, né, Joyce Hassmann, né? 2022, Dória ou Bolsonaro? Hummm! Vai, Pielzona! Pra onde você vai? Pra 22! Você tem que mostrar pra mim a lista completa de candidatos. É isso aí, gente! É, isso aí, gente! Mas é uma pena que o Dória, ele não tá tão assim com a Joyce Hassmann, né? Ela tá navegando no mar sozinho, porque o Dória disse que não vai apoiar a Joyce Hassmann à prefeitura de São Paulo. A resposta é não, e ela sabe disso. Mas por que que eu toquei nesse assunto? É porque o ministro Tarcísio Freitas, ele respondeu ali uma pergunta do Bial. É, ele foi lá no programa do Bial, nem sei o nome daquele programa, é alguma coisa Bial, né? E o Bial respondeu o que que você acha aí do seu futuro político, você vai se candidatar aí? E seu apoio do Bolsonaro, ele respondeu, deu uma resposta ali na cara dura e o Bial ficou meio assim, né? Pô, cara! Como a gente sabe, né? Uma grande revelação ali do atual governo é indiscutivelmente o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. É, ele é um técnico de alto nível, grande caráter, que reconhece com certeza que só chegou ao seu posto, onde ele está hoje, né? Como ministro, por causa do Jair Bolsonaro. É, por causa do presidente. E por que que a gente está falando isso? É porque qualquer outra pessoa, né, dependeria ali de negociações políticas, aquela famosa toma lá da cá, né, que a gente conhece, pra poder indicar ali o ministro no posto, né? E nesse caso, o próprio ministro fala que ele não seria o perfil, né, de um governo aí, como a gente já conhecia no passado. Bolsonaro fez totalmente fora da curva e acertou em cheio. É, então, onde você imagina, ou melhor, como engenheiro, calcula e traça a sua carreira política futura? Não, não traço. Não traço. Eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar. E, realmente, isso só foi possível porque o Bolsonaro chegou ao poder. E ele resolveu romper com todos os paradigmas. Porque se fosse outro cara, teria um indicado de algum partido político lá e não seria o meu perfil. Com toda certeza. Eu não teria nunca espaço no governo. É, então, onde você imagina, ou melhor, como engenheiro... É aí que a gente vê a diferença, né? Uns aí tentando, já pensando em prefeitura de São Paulo, que não sei o quê, eleições de 2022, pensando em cargos aí. E o ministro aí só tentando fazer o seu trabalho e agradecendo o Bolsonaro por estar no mesmo lugar onde ele está hoje, tá bom? A gente vê a diferença de quem realmente quer trabalhar e de quem quer pensar em futuro, em money, 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 sabe? Money, money, é fazer o quê? E, mudando um pouco de assunto aqui, a gente sabe que o Bolsonaro, ele está lá no Japão, né? Eu mostrei pra você aqui tudo certinho. E o que acontece quando o presidente viaja? Putaria! 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 É, o general Mourão, ele assume a liderança, né? O país ali como o presidente, o vice-presidente. E ele fez umas revelações aí, cara, um pouco contundentes em relação lá à Amazônia, cara. É, a Amazônia. Bom, o presidente da república em exercício, né? Como ali o presidente Bolsonaro está lá no Japão, quem comanda agora é o Hamilton Mourão. E ele acredita que a Amazônia corre risco de ser atacada por potências estrangeiras. Foi assim que ele falou. É possível a invasão na Amazônia. Não é uma fantasia. 20% da água doce do mundo está aqui. Foi isso que afirmou ali o general Mourão lá numa entrevista, né? Ao Conexão Repórter, na emissora do SBT. E ainda sobre a questão, né? Da Amazônia, ele falou ali, ele rejeitou, na verdade, a tese que a floresta pertence à humanidade. Para ele, a região pertence ao Brasil e aos países que fazem parte dessa grande área. O Mourão também usou ali a floresta amazônica como um argumento, né? Para defender o governo quando indagado sobre a credibilidade da atuação da gestão ali do governo Jair Bolsonaro na área ambiental. Bom, tá aí, né? O general Hamilton Mourão falando e eu concordo com ele. É, o mundo aí fica de olho, principalmente esses países aí que a gente já falou um pouquinho há um tempo atrás, né? França, esses países aí que gostam de meter o olhinho, o zoinho na Amazônia. Eles têm uma vontade de ter aquela Amazônia para eles que, nossa, cara, não cabe nem no olho deles essa vontade de tão grande que é. Mas, bom, pessoal, vamos continuar esse vídeo. Esse vídeo, para finalizar aqui, eu quero mostrar um dos ministros que eu mais gosto desse governo. Esse cara é sensacional, mano. Nossa senhora, esse cara é muito bom. Eu rio com ele, eu rio com ele bastante. Eu vou mostrar para você aqui o que ele fez, cara. É, veja aí. Bom, a pessoa que eu vou mostrar para você aqui é o Abraham Etraube. Ele fez ali, ele deu uma entrevista, na verdade, uma coletiva ali para o pessoal. E dentro dessas pessoas, né, estava ali um repórter da Rede Globo. É, todo mundo estava gravando e tudo, é coisa de coletiva ali com todo mundo. E aí, a Rede Globo, ela falou, me pediu para ele repetir ali só para a Rede Globo. É, uma exclusiva ali, porque a Rede Globo você acha um pouquinho diferente dos outros, não sei, algo assim. Só para a TV Globo aqui, tinha acabado a bateria, por favor. Ô, louco! Tá faltando dinheiro para a Rede Globo? Tchau, gente! Eu vou fazer um TED para os marinhos. Bom, tá aí, né? Esse ministro aí é demais, cara. Engraçado e trabalha demais também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, clica em gostei, compartilha para que mais pessoas possam ver, tá bom? Se inscreva no canal, apoia aqui o nosso trabalho para que seja mais valorizado. E é isso aí, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até mais. Falou, falou, falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri